Vamos falar de futebol agora. O São José apresentou hoje dois novos jogadores que vão defender o time na Série A2 do Paulista do ano que vem. Eles se juntam ao grupo que vai tentar levar a águia de volta para a elite do futebol paulista. Nada de treino com bola, são muitos exames. Por enquanto esse tem sido o ritmo dos jogadores do São José nos últimos dias. Agora é mais os exames cardiológicos para estar vendo como se todos estão ok. E como é que você está? A princípio estou bem. Tudo certo com o físico, melhor ainda com o psicológico. Duas novidades do São José, o zagueiro Emerson e o atacante preto chegam animados com boas temporadas em outras equipes. Estava no craque de Catalão, onde conquistamos um acesso para a Série C, estava jogando a Série D. Chegamos à final diante do Sampaio Correia. Então foi um campeonato muito bom, onde fizemos uma excelente campanha. E agora eu espero fazer o mesmo aqui junto com o grupo de São José. O Márcio me ligou, já trabalhei com ele. Ele falou da ambição do clube de procurar o acesso. Espero chegar aqui e fazer um bom trabalho. E acho que se Deus quiser, no final do campeonato, ajudar a minha equipe a sair com o acesso. Com eles, já são 15 os contratados para disputar a Série A2 do ano que vem. São esperados mais 15 atletas para fechar a equipe. O técnico disse que não pode revelar quem são. Adianta apenas que as negociações estão acontecendo, com cuidado redobrado. Para o técnico Márcio Bittencourt, a difícil missão de alcançar a elite do Paulista ano que vem, não depende só do desempenho dos jogadores dentro de campo. Para ele, o comprometimento e o profissionalismo são marcas fundamentais para uma equipe de sucesso. Espero que no São José a gente consiga montar uma grande equipe, com jogadores, acima de tudo, profissionais, homens. A gente está escolhendo com muito caráter, com muito critério, para que a gente tenha um time competitivo. Pelo que a gente tem visto, os jogadores que estão sendo contratados, nós temos a certeza que nós vamos fazer um grande campeonato no ano que vem. A torcida pode acreditar que a gente vai brigar até o começo ao fim, que vem nos apoiar no estádio. Se Deus quiser, no final, a gente vai conseguir o acesso. O São José estreia na Série A2 do ano que vem, no dia 23 de janeiro, em casa, contra o RBB. E falando em futebol... E quem também está aqui no aeroporto se despedindo do time do Corinthians é o técnico Márcio Bittencourt, não é isso, Márcio? Não, não, eu não vim aqui para me despedir do time do Corinthians. Ué, então o que você veio fazer aqui? Vim ver se algum jogador perdeu o voo, porque se tiver perdido, eu aproveito lá no time do São José. E aí E aí E aí